Repertório novo! Coloca uma boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pesado, planejado e consciente A curva é sempre de uma briga, de uma briga, de uma briga Que te arrasta pra rua, mas a perna é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como num A curva é sempre de uma briga, de uma briga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas a perna é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava seguir Ninguém foi lá naquele bar Coloca uma boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pesado, planejado e consciente A curva é sempre de uma briga, de uma briga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas a perna é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como nunca A curva é sempre de uma briga, de uma briga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas a perna é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como nunca Era só terminar que eu deixava seguir Era só terminar que eu deixava seguir Eu mesmo te arrasta pra rua, mas a perna é sua Você sempre inocente, espere, eu deixava seguir Você sempre inocente, você sempre inocente, você sempre inocente, você sempre em sempre